TV Indaiatuba apresenta Programa Arena, oferecimento, chapéus pra lana ou chapéu de respeito, supermercado revolução, seu maior parceiro e o mais barato, Andifor, qualidade e beleza sempre na moda, Authentic Wear, elegância em moda masculina. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, pessoal do Programa Arena, vamos mostrar aqui as pessoas que fazem o dia a dia das informações aqui. Estou aqui com o meu querido amigo Dorico, que agora está na Digital Pop FM, fazendo grande sucesso lá. Antes de mais nada, como é que está a emoção aí de voltar aos rodeios, voltar aos eventos aí? Rapaz, a expectativa é muito grande, né, Derli? A gente ficou aí um tempinho parado, fomos prejudicados aí, né, por conta dessa pandemia. E alegria, uma alegria imensa estar de volta aí nessa grade de shows aí, começando pelo Sumareira na Música, que é a mais charmosa do Brasil. E aí abre também a temporada de rodeios na nossa região, né? Cara, o que eu vou perguntar pra você, com a sua experiência, a gente que está sempre nos rodeios, fizemos aí vários rodeios juntos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que você vê daqui pra frente como é que vai ser as festas, os eventos, depois dessa pós-pandemia. Eu acredito, a flexibilização agora, eu acho que vai melhorar, né? A gente viu aí, a gente passou por um período muito complicado, dois anos parados aí, né, sem eventos, com muitas restrições. Acredito que agora, com a questão das vacinas, essa retomada vai ser mais fácil. E eu até achei hoje que ia estar lotado aqui, mais do que está. Você acha que ainda o pessoal está se resguardando ainda? Ó, acredito que o pessoal deu uma relaxada, né, Derli? E a chuva também espantou um pouco. Sim, sim, espantou um pouquinho. Mesmo sendo coberto, o pessoal fica naquela, né, acho que eu não vou, vou deixar pra amanhã. E por ser sexta-feira também, acredito que amanhã, sábado, vai ter mais gente. E com certeza, o Sumaré Arena Music 2022, você fica sempre sabendo as informações na TV em Dayatuba, na Digital Pop, é que passa lá as redes sociais, senão não fatura. Vai lá, facebook.com.br, Rádio Digital Pop e também no Instagram, arroba Rádio Digital Pop, a mais ouvida. Sumaré Arena Music 2022 é na TV em Dayatuba. É, pessoal do Programa Arena, agora estou aqui com o meu amigo Zé, que eu já estava com saudade de você. Nos vemos lá na abertura do, na entrevista coletiva, né, do Sumaré Arena. Cara, é sempre bom ver vocês e eu estou vendo vocês fazendo sucesso e eu fico muito feliz. Obrigado. Primeiro, é um prazer saudar o pessoal da TV em Dayatuba. A TV que é referência aqui na cidade, Dayatuba e também região. Parabéns ao Delê, uma grande pessoa, muito humilde e também um batalhador. Obrigado pelo sucesso, o sucesso digital pop que dá para o nosso público que trabalha com a gente. Dely, você me permite, no dia de seu aniversário, você passa por dar live com o Divan? E eu te falei que ia dar uma lembrança. Vou te dar uma lembrança agora, por favor, aqui, a minha amiga Landa. Opa! Legal! Bacana! Ah, bacana! Ai, que legal! Pedi para você abrir para mim aqui, para mostrar para o pessoal aqui. Que assim, o pessoal fala que existe rivalidade, né? Mas a gente amostra aqui a camisa, é? Existe rivalidade, mas a gente está sempre junto, sempre batendo papo, sempre conversando, um ajudando o outro. É assim que a gente tem que fazer uma imprensa forte. A rivalidade é para a cabeça pequena. Quem pensa para frente e quem tem força de vontade e acredita no seu trabalho, não precisa se preocupar com o colega. Você tem que se dedicar no que você faz. Digital pop e TV da Tubo, que não é diferente disso, se dedica no que faz. E por isso que é esse sucesso, porque se preocupa com a gente, os outros para a sua parte. É isso aí. Presenta aqui a moça, que também está fazendo um grande sucesso lá na rádio. Vem para cá, vem para cá para a gente bater um papinho aqui. Fala um pouquinho do trabalho dela lá. A Lana, ela está com a gente. É uma menina muito simpática. Agora está estreando na Digital Pop. A estreia dela é hoje, viu? Ela participa nos bastidores e hoje está aqui estreando no Rodeio do Sul Marelo. Você é bem-vindo aqui ao nosso amigo Dely. E eu vou falar qual é o primeiro rodeio que você está fazendo. Primeiro rodeio. Primeiro rodeio cobrindo esse evento junto com a Rádio Digital Pop. E o que você está achando do clima aqui? Uma experiência sensacional. Nada que nos baste, uma nova experiência, viu? O Zé, a cara não viu as brigas ainda, né? Não viu as brigas. Tem as brigas. Nós brigas também, né? Nós brigas demais aqui. Imagina. Mas ela, com certeza, desejo sorte para você. Muito obrigada. Nessa nova... Você está com uma pessoa que eu tenho certeza que vai ser uma grande inspiração para você. Eu conheci o Zé quando estava começando na Digital Pop. E olha o tamanho que a Digital Pop virou. E eu acho que isso aí é um incentivo a mais para você. Sim, sim. Com certeza. É uma inspiração. Grata até pela oportunidade que ele me deu de estar aqui junto com ele descobrindo esse evento. Novamente se repetindo nessa parte. Uma experiência nova é sempre melhor. E eu vou falar com você, Zé. Se eu ver que ela está fazendo sucesso, eu trago para a TV da turma. Joga ela lá. Não tem esse problema, não. Delívio, você é irmão, você é parceiro. E, cara, o sucesso que você tem é pela sua humildade. Repito, trabalho honesto e outra coisa. Ele é brigão, viu, gente? Mas é muito gente boa. Tem um coração enorme. Tá certo. Isso aí é quem faz as informações do dia a dia. Dos eventos, dos shows, das notícias na nossa região. É, pessoal do Programa Arena. Estou aqui com o Felipe Nunes. Fazendo sucesso, bombando. Estando aqui em Sumaré, lançando música nova. Eu acho que está tudo a maravilha na vida. Graças a Deus. É um sonho estar aqui, realizando hoje. Fazendo parte desse evento. Que com certeza é a festa mais charmosa que tem no Brasil. Quero agradecer ao Serginho, ao Marquinhos. Todo mundo que convidou a gente para estar fazendo parte dessa festa. E vocês, pelo carinho de estar nos entrevistando e levando a nossa música para mais pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa música Etanol que você acabou de lançar. Eu sabia que ia ser sucesso. Mas eu acho que nem você imaginou que ia ser tão rápido. A aceitação do público. Cara, principalmente aqui na região americana. Sumaré. Essa região aqui do 19 abraçou muito essa música. Eu estou muito feliz com o resultado da música. Então está joia. Você do Programa Arena. A partir de agora. Cute o show de Felipe Nunes. Aqui. Sumaré Arena Music 2022. Gente, você é o right. Amém. 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 Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Mas eu agora deixava de um cabelo se eu cair Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Mas eu agora deixava de um cabelo se eu cair Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Eu já disse o bem, certeza eu sou bem Não existia mais, eu esqueci de morrer Saí de vida da vida Eu não vou dar o que a saudade E agora tá aqui Mais! Reis E agora ela tenta E agora ela E agora ela tenta É que eu sinto a minha ser mais de novo E isso é o seu sabor O seu sabor Vai embora Vai embora É que eu estou a amar É que eu estou a amar Com o que você está E aí eu vou dar pra mim Mas o que é se você iria nos ver Eu sei que quando te encontrasse Mas quem morrer é por mim Mas quem morrer é por mim O que é se você iria nos ver E nós só olhará Por que a minha dor é por mim E eu vou dar pra mim Achei, ó O que é isso? Música Música Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Música E aí? E aí? Ok! Ok! Vai quebrada! Vamos, vamos! Ah! Oh, meu amor, meu amor, eu separei É sim De reja eu tô doendo Será que eu sim Melhor Os inimigos são entre o mundo que vai Mas Mas enquanto ela não voltar E diz aí E você tem que ser Se você não faria E você Se você não faria E você não faria E eu me valharia Se você não faria Eu mataria E você deveria Ou não deveria Talvez não tenha Que eu não nunca Música O teu nome é crítica E o nariz Que a cabeça me ganhando Na boca O teu O teu O teu O nariz Se você me salva E ganhando o amor A tua língua Você é minha Certeza Você Cristiano Se você visca um beijão Na bala da caia Vou te dar da minha Não dá da minha Agora Vamos falar que essa coisa Minha Estou Mais Do Pralana, chapéu de respeito. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E a outra coisa. Boa! A arte sabe pra ela. Mandando no direte. Cuidado com mulher casada. Quem ama mulher casada é sofredor e suspeito. Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito. Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela. E agora... Os competidores... Neia! Autorizou! Vai trabalhar Neia! Vai trabalhar Neia! Tá na porta do casinho! Tá na porta do casinho! Vai trabalhar Neia! 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 Júliação foi tudo embora. Infelizmente não dá mais. Sobe, resta de jeito. O Debrefe Calvão. Devanildo Aparecido já autorizou. Trabalha Lã! Trabalha Lã! Trabalha Lã! Espetacular! Cova! 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 Chega o tempo. Já finalizado. Treze e trinta. Cova! Cova! Sug harvest! Pratavaol, Vantures! Dizendo o tempo! chy hahaha! Boa! Cova! E a série deührer... Muito obrigado! Trabalha o bonito, linda a porta Pelo outro lado é na contra mão Grita, meu amor Sou o meu Limpio, Minas Gerais Chapa quente da Fortaleza Notal Ligeiro de rodo Na contra mão dele, meu Deus Ele representa Jardim de Cameras, Minas Gerais Rodo, pio na mão dele Trabalha o bonito, linda a mão A garoto É Subalem, Alemãs, 2022 Subalem Alemãe, meu Deus Presidente de Americuna, São Paulo, Brasil A comunidade de histórias é pra você Bom dia Vem gritando pra ele Ele vem sem a volta, voltando Capricha meu menino É de Guzolante, a coroa de espirro Pra ele E até o brito de Subalem Para a menina, vai A intenção de todos que respeitem O tempo dos nossos seguranças Que fazem um trabalho bem bacana Vamos entrar todo mundo Devagarzinho Com todo o cuidado Até que a arena seja Completamente Ocupada por vocês Mas com todo o cuidado Para que tudo possa continuar Ocorrendo da melhor maneira possível Ocorrendo da melhor maneira possível Desde já Agradecendo a Polícia Militar O Corpo de Bombeiros A Guarda Municipal Os brigadistas E também o pessoal que estão trabalhando Nas ambulâncias Agradecendo a comissão organizadora Do Subalem Arena Music 2022 O Marquinho da ABM A Elaine Rabaiani O Serginho Subalem A Cissa Também o Batata O Michel O Corvão E o João Cleto Subalem Arena Music 2022 A festa mais charmosa do Brasil Geri Daqui a pouquinho vai começar o show E a gente aproveita aí Para mandar aquele abraço Para o Claudinei da Di Madre Para a Jéssica Para todo mundo lá Do camarote da Di Madre Também lá no camarote da Notícia FM O Gustavo da Fã E também a Viviane Corral Americana e região A Bordilha E escolheram A Notícia FM A melhor A mais ouvida A Notícia FM de Americana Foi a mais citada Em pesquisa realizada Pelo Instituto Canta e Pop Somos líder em audiência No horário nove do rádio Pelo rádio Ou pelo breve A Notícia FM É a mais ouvida Agradecemos ao convite Por escolher É pessoal do programa Eles não voltaram mais em Dayatuba Nós viemos atrás deles Aqui Israel Rodolfo Mas Dayatuba está com saudade de vocês É, nós também estamos morrendo de saudade lá Chama não é para cantar aí gente Pelo amor de Deus Vocês tiveram lá Um grande sucesso Foi um almoço maravilhoso Pessoal prestigiando A turma gostou Gostou demais A gente tem que voltar lá agora Então nós já estamos prontos Com roupa de Meu Deus do céu Que bom que está Estamos conhecendo lugares novos Públicos novos Regiões novas Que a gente ainda não tinha ido Está maravilhoso esse momento Graças a Deus Eu vou falar uma coisa para vocês Depois dessa pandemia Tem agora o reencontro com o seu público Com seus fãs Como é que vocês estão recebendo esse carinho todo Essa saudade toda A gente vive grandes momentos há muito tempo Graças a Deus Regionalmente Depois foi abrangindo Foi abrangindo E hoje Depois do reality A gente está podendo experimentar No país inteiro Regiões onde a gente está visitando pela primeira vez Por conta da repercussão de tudo Músicas Abatão de cereja Enfim Então assim A gente A gente recebe Sabe o pessoal Está indo nos shows Está cantando as músicas Que a gente achava que não ia cantar As mais antigas Então está muito massa Então está joia Você do Programa Arena A partir de agora Curte o show de Israel Rodolfo Aqui No Submarine Music 2022 Oh Nada acontece por acaso Eu não tenho porquê Se você está aqui hoje Eu estou vestindo hoje Chegou a nossa hora Vamos curtir esse rolê Bora ser felizes E depois de tudo A gente está de volta E vamos viver Essas experiências juntos Vocês estão preparados Oh, meu povo, isso não é A gente está de volta Por isso não é Corr, nós não temos Areme, a gente está do Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você estar com outra pessoa Altação, já esqueci agora que eu parava Eu vim aqui por fazer ver essa raiva Você está batendo no nosso lugar A questão de uma lei é toda a nossa senhora A questão de uma lei é toda a nossa senhora A questão de uma lei que eu me sei Se eu não venho, se eu não venho, não venho. Se eu não negar ninguém pegou, ninguém pegou Lutar achando que vai amar o quê? Eu já sei que cê tá passando, eu já sei que cê tá chorando Eu já sei que cê tá chorando, eu sei o quê Eu já sei que cê tá chorando, eu sei o quê Vem pra esquecer só atrás de nós Pega no peito os áudios tão lindo Eu já sei que cê tá chorando, eu sei o quê Eu também sei o que cê tá chorando Mas lembrando, eu não às pessoas Eu já sei que cê tá passando, eu sei o quê Eu já sei que cê tá chorando Sei o que eu sou de amor Vem pra esquecer só atrás de nós Eu já sei que cê tá passando, eu sei o quê Eu já sei que cê tá chorando Se lembrou de novo, nem tem pra esquecer Só lembrar de novo, eu já passei E se eu tava passando, nem tem que chorar E se eu tava assim, nem com o mal Nem tem pra esquecer, mas nem se eu te ver Eu já passei, e se eu tava passando Eu já chorei, e se eu tava passando É pessoal do programa Arena, até que fim Barões na pisadinha pela primeira vez na TV em Derratuba Antes de mais nada, eu quero fazer uma pergunta pra vocês Algum momento antes do sucesso, vocês pensaram em estar no rodeio Participando? Cara, boa noite pra vocês Primeiramente, a gente nunca pensou em estar no rodeio A gente sonhava, na verdade, em pedir adeus um pouquinho Não foi nem tudo isso, e graças a Deus a gente pediu os 10% E lá pensou a gente com mais de 100 E a gente é muito realizado por isso E estamos muito felizes aqui em estar em Sumará pela primeira vez E espero que o público vai gostar desse jogo E eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês estão nas principais festas e rodeios aqui da região Foi confirmado Barões na pisadinha na FAICI em Derratuba O que o pessoal do Derratuba pode esperar dos Barões na pisadinha? Pode esperar carinho, né? Primeiramente, né? Recepcionar, né? Ser recíproco todo o carinho E a gente vai ter músicas novas chegando E eu creio que a gente vai dar pra estar colocando Já antecipando esse acesso do DVD que a gente gravou recentemente Colocar alguma música, alguma música dessa do DVD Pra esse show, né? Em particular, que ainda é Derratuba, então O que pode esperar o público que tem a música nova E vai ter E eu vou falar uma coisa pra vocês Do jeito que vocês estão fazendo o sucesso Daqui a pouco vai ficar difícil pra vocês escolherem as músicas do show Cara, e pior que tá essa dúvida mesmo Porque o show, o repertório tá muito massa Vocês vão ver aqui a galera curtindo E eu e o Rodrigo a gente conversando Rodrigo a gente vai tirar o que pra botar essas músicas novas? É o que tá rolando Mas vem 12 músicas novas Todas inéditas Pagem nova, e eu acho que o público vai adorar esse repertório Não é não, Rodrigo? É, sim, vai sim E nos vemos em Daatuba Vamos se ver lá Daatuba, estamos chegando Então, você do Programa Arena A partir de agora Curte o show do Balões da Pisadinha Aqui em Somaré É, sim, vai sim Mas vem com dias ele tá afimado E o cuidado não tá certo Uma mulher assim como você Não me fogeu em dias Quando você é toda a caminhada Quando você é de mim 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 Quando você é de você Quando você é de mim 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 Música 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 Cê baixa, a puta pé, a roda sem dó A minha dor tô aí em outro Aquele que vai ensinar Eu vou sem raiva, amanhã seu balacão Vou se encontrar Seu meu senhor é me ajudar Vou se encontrar Hoje a noite Eu vou voltar pra jogar Seu meu senhor é me ajudar Seu meu senhor é me ajudar Se for minha vida maltratada E é isso aí pessoal Com esse programa Terminamos a primeira semana Do Sumaré Arena Music 2022 Tivemos aí Zé Neto Cristiano Barões da Pisadinha Israel e Rodolfo Felipe Nunes E semana que vem tem mais atrações legais Aqui no programa Arena Fique ligado porque semana que vem Tem mais Sumaré Arena Music 2022 Aqui na TV Indaiatuba Música Eu não Já me esqueci Eu vim aqui flutuado em mim Passar água Com o futebol na cante Batido muito mais E o coração do mundo E o coração do mundo Você dá seu amor de sereia E o coração do mundo Legenda por Sônia Ruberti